Abre! Boa! 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 Oh Francisco, pá, a perna da frente! Olha a perna da frente, pá! Está-lhe bem, amigo! É mais um! É-se o maior! Parece que não dá as beijinhos! Eu vou reclamar ao indianas, as pilhas estavam entrejadas! Para não lerem! Não, não. Não, não. Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. Oh Francisco, vai cumprimentar! Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei.